Durante anos, eu acreditei em algumas coisas que foram quebradas, quando eu fui pegar isso tudo para fazer em casa, eu fiquei bastante chateado, porque há mais de 10 anos eu não fiz uma coisa aqui, eu acreditava que era certa e prova que não funciona. Vamos lá, seguinte, durante anos eu aprendi que acreditei o seguinte, se eu estivesse na guarda com tal eleva, eu escondendo o cotovelo, eu estava protegido. Não dá para atirar, certo? O cara desse tamanho, você chama? Oressandro. Oressandro, forte e pavou, o cotovelo aqui não vai atirar nunca. Então eu sempre fiquei aqui no quarto, quando eu ficava na situação, tranquilo. Aí você vai estudando, tentando chorar. Olha o que o rapaz ela faz para não ficar tranquilo mais aqui, é uma simplicidade. O seguinte, esses músculos nossos aqui, esse homem aqui do quilombo, eles têm uma força impressionante. Tchau, rapaz.